Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff desibarca a meio de 40 aqui em Brasília depois de uma viagem de cinco dias pelos Estados Unidos. Dilma Rousseff visitou as cidades de Nova York, Washington e São Francisco. Durante a viagem, Dilma Rousseff se reuniu com empresários norte-americanos e também com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O último compromisso de Dilma Rousseff nos Estados Unidos foi uma reunião com o setor aeroespacial. A repórter Lana Karen, que está em São Francisco, acompanhou e tem mais informações. Aqui no Centro de Pesquisas da NASA, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com empresários do setor aeroespacial em seu último compromisso nos Estados Unidos antes de voltar para o Brasil. A ideia? Conversar sobre possíveis parcerias entre o governo brasileiro e empresas do setor. Jackson Schneider, presidente da Embraer Defesa e Segurança, também participou do encontro. Ainda na Califórnia, a presidenta Dilma Rousseff visitou o Centro de Pesquisa da NASA, a Agência Aeroespacial Norte-Americana e o supercomputador que é usado para fazer pesquisas sobre inteligência artificial. De São Francisco, Luana Karen. E vai ser lançado hoje um edital para projetos de fortalecimento dos órgãos de promoção da igualdade racial e apoio de políticas públicas de ações afirmativas no valor de 4,6 milhões de reais. O evento vai contar com a presença da ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes. Leandro Alarcon, direto do Planalto.